A CIDADE NO BRASIL 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 Embora eu gostasse realmente dele Sabia disso Achava que ele gostava de mim Mas eu era muito comportada E ele era Tinha vida assim Eu tinha muito desejo de casar com ele Quando eu era menina Na igreja Batista As vezes que eu ia Eu não ia com meus pais Minha mãe ia deixar E ia buscar E eu muitas vezes admirava E tinha no meu coração um desejo muito profundo Quantas vezes eu criança em casa Chorei muito Pedindo ao Senhor um lar cristão E isso foi durante a minha infância Adolescência enquanto eu estive na igreja Porque quando eu conheci o Itamar Acabei namorando com ele Eu já não estava frequentando Até porque Era bem difícil namorar com ele E ser ativa na igreja Frequentar a igreja Como eu era antes Mas Daquele namoro conturbado Tantas vezes nós terminamos E voltamos Eu tinha muita vontade De casar com ele E o Senhor abençoou Foi luta Não foi fácil Mas nós casamos E nós casamos Nós formamos Concluímos o nosso curso Nos casamos E fomos morar ali Na casa dos meus sogros Naquele primeiro ano de casamento Minha mãe Tinha ficado viúva Naquele mesmo ano E o Itamar Teve a oportunidade De ir na igreja Na igreja batista Porque o meu pai Não era crente Mas no final da vida Nós cremos Que ele teve um encontro com Deus E ele tinha pedido A minha mãe Que o velório Fosse lá na igreja E foi Ele estava bem doente Já há algum tempo E o Itamar foi Nesse velório Ele ali ouviu a palavra Ele ouviu Como é que os crentes Entendem Acerca da morte Da vida eterna Mas Foi ali naquele dia Algum tempo depois Ele estava lutando Para conseguir Um bom trabalho E estava fazendo concursos No Brasil todo E acabou Passando aqui Em Belém E veio E nós viemos Mas eu não queria ficar Morando aqui Eu tinha uma vida Boa em Teresina No seguinte sentido Eu já tinha o meu trabalho Eu não precisava Sair de lá E eu Eu tinha uma facilidade Muito grande Depois de casada Eu já tinha o meu filho Mais velho Que era bebê Porque a minha mãe Tinha ficado viúva Eu tinha duas irmãs solteiras E elas me ajudavam muito Em tudo que eu Precisava Com o meu filho Mais velho Itamar Filho Assim também O meu sogro Que era um pai Me ajudava muito Minha sogra Então E como todo nordestino Eu gostava muito Da minha terra De Teresina Então não queria sair de lá Mas ele passou No concurso aqui E nós viemos E naquele primeiro ano Foi muito difícil Para ele Para mim Porque eu não queria ficar Eu queria voltar De qualquer forma Então Nós ficamos Lutando E ele tentando Ver se tinha um jeito De voltar De ter um trabalho Bom lá também Porque ele tinha passado Num concurso aqui Enfim Nada deu certo E eu resolvi Voltar Frequentar a igreja Porque até ali Eu estava meio Afastada ainda Resolvi Porque eu não conseguia Entender Por que eu tinha Que sair dali E tentei Fui algumas vezes Na igreja Batista Chamei ele Para ir comigo E ele não quis Foi uma vez Depois falou assim Que a palestra Foi boa Mas não se interessou E me convidou Para vir aqui Aqui na Assembleia de Deus Tempo Central Em Belém Nós passávamos aqui De carro E eu via o tamanho Desse templo E eu que venho Do Nordeste Principalmente do Piauí Que era um estado É ainda hoje Um estado Com muito pouco Muito poucos Evangelicos Poucas Igrejas evangélicas No nosso tempo Ainda era bem menos E quando eu via Esse templo Eu ficava muito maravilhada Porque eu imaginava Essa cidade Tem uma igreja Desse tamanho Tantas pessoas aqui Tantos crentes aqui E ele me convidou Para vir E eu vim Vim com ele Para cá E nós começamos A frequentar aqui De manhã Na escola dominical Nós já estávamos Vindo aqui no culto Nós vínhamos juntos Os dois E eu comecei Deus começou a falar Comigo assim Eu comecei a entender Que havia um propósito Nisso tudo Que havia um propósito De eu estar aqui em Belém Embora eu Eu estava triste Eu queria Voltar mesmo Mas a gente começou A frequentar aqui E um dia Aconteceu uma situação Na minha vida Inusitada Assim diferente Eu só tinha O meu filho mais velho E o Itamar Às vezes era designado Para trabalhar Em outras cidades E numa Daquelas designações Ele foi para Macapá Passar um mês E no final de semana Ele disse assim Para mim Vem passar o final de semana Aqui comigo Para você conhecer Macapá E eu Vamos Aí minha mãe Veio para Belém Como ela sempre vinha Para ficar com o meu filho Ela veio com a minha Minha tia Irmã dela E o meu filho Era muito dado Com elas Gostava muito delas Muito apegado Próximo Nunca chorou Quando eu saí Quando eu precisei Viajar com o Itamar Sempre foi um menino assim E nesse dia Que a minha mãe Chegou para ficar com ele E ela chegou Ficou E eu já me despedindo Para ir para o aeroporto Ele chorou muito Parecia desesperada assim Para não me deixar ir E aquilo me tocou muito Como mãe E eu fui para o aeroporto Chorando Mas Mamãe já tinha vindo O Itamar Estava me esperando E fui Fui até lá Macapá E fiz um voto a Deus Porque eu viajei Muito triste Com o coração muito apertado Pensando no meu filho Chorando Irmãos Eu não pedia para Deus Para o Itamar Ser crente Eu Nesse período Eu nem lembrava Que quando eu era criança Eu pedia um lar cristão Porque Já foi uma luta Tão grande Casar com ele Já era assim Já foi assim Eu achava que aquilo Não ia acontecer Que eu não Cheguei assim Para pedir para o Senhor Pela conversão dele Mas Naquele momento Que eu estava no avião Eu disse assim Para o Senhor Se eu for para Macapá E voltar em paz Encontrar o meu filho Em paz Tudo correr bem No próximo domingo Quando eu for lá Na Assembleia de Deus Eu vou à frente Eu vou me reconciliar E eu ainda disse assim Para ele A gente já estava Frequentando aqui O discipulado E eu disse Itamar Você não quer ir comigo? Eu vou à frente Eu não tinha contado Nada para ele Ele disse assim Não Deixa para o domingo Que vem E eu disse assim Não Se você quiser ir Se você quiser ir Se você quiser ir no domingo Que vem Você vai Mas eu vou agora E vim Nós sentávamos ali atrás E eu vim andando Até aqui à frente Quando eu cheguei aqui Que eu olhei assim Para o lado Estava ele Ajoelhado Chorando Aceitando a Jesus Irmãos Eu Quando eu vi aquilo acontecer Veio assim na minha mente Como se eu pudesse entender Perfeitamente O que o Senhor Estava fazendo na minha vida Contemplando Uma oração feita Quando eu era menina Quando eu era criança Na sua casa Mas aí foi um começo Porque foram tantas Tantas bênçãos Uma semana Nós frequentávamos aqui Muito o Tempo Central Toda oportunidade Que a gente tinha A gente estava aqui Nos cultos Nos trabalhos E eu tinha uma dificuldade grande De entender Aceitar e crer Por exemplo Nos sinais No batismo No Espírito Santo E Uma semana depois Nos trabalhos Que a gente vinha aqui O pastor perguntava Quem queria ser batizado E eu Ao invés de Pedir Glorificar Eu sentava Todo mundo levantava E recebia o batismo E glorificava E eu não tinha coragem Numa das vezes Ao invés de eu Querer Eu me ajoelhei Aí ele até disse assim Para mim Perdeu a bênção Porque ele foi batizado Uma semana depois Assim do meu lado Na minha frente Aí quando eu olhei Eu disse Não, então é verdade Realmente O batismo Com o Espírito Santo Existe Porque quem conheceu O Itamar O Itamar E está vendo ele agora Não pode Não pode duvidar E o Senhor Foi um trabalhar Na nossa vida Nós congregamos ainda Que pouco tempo Eu estava na posse Do pastor Samuel Câmara O Itamar Já tinha viajado Para o interior Porque logo depois Ele foi Trabalhar fora daqui Nós moramos cinco anos A obra dele Na Assembleia de Deus Quando eu nunca esperei Ali em Marabá Eu tive a experiência Também Anos depois dele De ser batizada Com o Espírito Santo Alguns anos Nós voltamos Para Belém Nós passamos Uma outra situação Eu vou narrar Um outro testemunho Que eu tenho aqui Dessa igreja Em Marabá Eu precisei No meu trabalho Morava lá Deixar definitiva A minha situação Porque eu era Trabalhava Eu era vinculada A Teresina Serviço Público Federal Eu era vinculada lá Meu concurso foi lá E eu precisava Ficar aqui definitivamente Eu não podia Eu tinha uma situação Precária Eu vinha cedida E todo ano Tinha que pedir E aquilo já estava Nos incomodando E ele muito preocupado Com essa situação Abri o concurso aqui E a minha irmã Lá do Piauí Veio fazer a prova E nós combinamos assim Não foi só ela Outras pessoas fizeram E nós combinamos assim Quem passar Vai permutar comigo Fica na minha vaga lá E eu fico na vaga daqui E nós oramos E a minha irmã Em Belém Nós em Marabá Foi uma luta Muito grande Porque o tribunal Aqui nunca tinha feito Esse tipo de redistribuição E nós em Marabá E ela aqui sozinha Recém casada Demorou nove meses Mas eu disse para ela Mas eu disse para ela lá Vai lá no tempo central Da Assembleia de Deus Assiste aqueles cultos Durante a semana Coloca isso na presença Do Senhor Deus abençoou E nós permutamos Para a glória de Deus Ela está lá E eu fiquei definitivamente aqui O Senhor nos abençoou Ela é crente É serva do Senhor Teve um outro culto Porque eu estava aqui Eu tinha meu primeiro filho Só Nós tínhamos muita vontade De ter outro E esse outro que eu estou falando É a Maria Eu queria muito engravidar E eu recebi Uma notícia Do médico Que eu não poderia Nem entender E o médico disse para mim Que não entendia Como é que eu tinha tido o primeiro Mas eu vinha aqui Cada vez que o pastor Chamava para orar Chamava aqui a frente Quem queria Que colocasse a mão Eu colocava aqui No útero E orava E eu tenho quatro filhos Irmãos Eu tive a Maria Depois eu tive mais dois Deus nos abençoou com quatro Porque o Itamar queria quatro Então foi Não foi fácil Mas nós Tivemos os nossos filhos Nós voltamos de Marabá Congregamos ali No Vale da Benção Dez anos Porque morávamos ali E o Senhor Depois nos trouxe para cá Durante algum tempo Nosso coração se entristeceu Porque criamos os nossos filhos Aqui na igreja E passamos algum tempo Vindo Sem os quatro Mas para a glória de Deus Este ano Nós estamos aqui No Tempo Central Louva a Deus Pelo trabalho dos jovens Adolescentes Crianças Porque eu tenho um filho Jovem Adolescente Criança E nós já estamos Alguns domingos Adorando a Deus Aqui com os nossos Quatro filhos Para a glória Do Senhor Então são muitas bênçãos Eu procurei Resumir para dizer O nosso Deus É maior O nosso Deus É tudo Nosso Deus Tudo contempla Tudo vê A seu tempo Ele abençoa Ele sabe todas as coisas Ele nos tira Ele nos tira Nos coloca Abre porta Fecha porta Que não é para abrir Mas o Senhor Nos abençoa Nosso Deus é fiel Ele contempla O nosso coração A nossa verdadeira adoração Hoje de manhã Foi um dia muito feliz Foi uma manhã muito feliz Porque nós somos Muito abençoados aqui Foi uma palavra abençoada Meus filhos todos Estavam aqui Eu agradeço ao Senhor Já tive a oportunidade De compartilhar Com a igreja Lá em Teresina Igreja tradicional Da qual Onde eu me converti A nossa revista Da escola dominical Em grupos Que eu tenho de WhatsApp Que tem sido muito aplaudida Eu glorifico a Deus Pela vida dos nossos pastores Por essa igreja Pela existência desse povo E a minha palavra Aqui para encerrar Porque já está longa É dizer Prossigam Prossigamos Nosso Deus é conosco Deus abençoe Mateus capítulo de número Melhor Vamos começar Nove Mateus capítulo nove Verso 36 a 38 Enquanto você localiza na Bíblia E vai ser colocado aqui também Que bom vê-los aqui Num dia como hoje Vocês poderiam estar longe Descansando apenas E cá estamos Cumprindo a doce missão De adorar a Deus E desta cidade Fazer com que o céu Saiba Que muitos desta cidade O adoram Em espírito E em verdade Porque são Estes adoradores Diz a palavra do Senhor Que o Senhor procura Que o adorem Que o adorem em espírito E em verdade Diz mais a palavra do Senhor Deus é espírito E importa que seus adoradores O adorem Em espírito E em verdade Diz mais a palavra do Senhor Não devemos imaginar Que o Deus Criador dos céus E da terra Que nos dá vida Respiração E tudo mais No qual nós vivemos Nos movemos E existimos Pode ser comparado Com ouro Com prata Ou com qualquer Outra coisa Produzida pela mão Do homem Vamos ler Olha que coisa bonita O coração de Jesus Parece que E com certeza O Senhor Jesus Está aqui conosco Seus olhos Nada se escondem Olha o sentimento De Jesus E vendo Jesus As multidões Teve grande compaixão Delas Porque andavam Cansadas E desgarradas Como ovelhas Que não tem pastor E então Disse aos seus discípulos A Seara realmente é grande Mas poucos são os ceifeiros Rogai, pois, ao Senhor da Seara Que mande ceifeiros Para a sua Seara Esse é o coração De Jesus Quando ele vê multidões E quando ele vê multidões Com fome Dele Vendo Jesus As multidões Teve compaixão Porque andavam Cansadas Aflitas Desgarradas Procurando alguma coisa Como ovelhas Na ausência Do seu pastor E ele chamou Os discípulos Como nós estamos aqui E disse Olha Vejam Que grande missão Que grande Seara Mas poucos São aqueles Que estão Trabalhando Ajudando Para atender Esta grande Seara Essa grande massa De pessoas Que precisam Do Senhor E chamou E disse Roguem Orem Ao Senhor da Seara Que despertem Todos Para que façam Alguma coisa Nesta Seara Nesta multidão E ajudem Estas pessoas Vamos ler Um outro verso Da Bíblia Outro texto Mateus Capítulo 11 Versos 28 29 E 30 Olha o que diz Essa parte Da Bíblia Sagrada Pode abrir Mesmo assim Nós temos A tecnologia A gente pode Ler juntos E conferir Disse Jesus Vinde a mim Todos os que está Cansados E oprimidos Eu vos Aliviarei Tomai sobre Vós o meu Jugo E aprendei De mim Que sou manso E humilde De coração E encontrareis Descanso Para as vossas Almas Porque o meu Jugo É suave E o meu Fardo É leve Vamos ler Uma última Passagem Da Bíblia João Capítulo 8 Verso 32 E o verso 36 Está na Bíblia Na Bíblia De todos Onde existir Uma Bíblia E alguém tiver Se abrir É isto Que estará escrito Não importa Se é evangélico Ou não Olha o que diz O verso 32 Jesus Todas essas São palavras De Jesus Olha o que diz E conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Verso 36 Se pois O filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Aleluia Tome assento E hoje Eu começo Perguntando Para nós Quem Além De Jesus É capaz E pode Dizer O que Jesus Disse Quem além De Jesus Nos entende Quando nós Estamos Estamos Cansados Aflitos Sobrecarregados Quando estamos Sem direção Sem destino Como o Itamar Começando Por um Uma fé Dizendo Que não teria fé Mais em nada A palavra O testemunho Que foi dado Depois procurando E hoje Nós vemos Esta família Seus filhos Estão aqui Que coisa bonita A família Podendo dizer Para vocês Aquilo que era A realidade Da sua vida Tem pessoas Que não tem coragem De dizer Exatamente Porque quando a gente É totalmente Desvencilhado Liberto A gente gosta De contar Aquilo que aconteceu Com a vida da gente Quando não A gente as vezes Quer esconder E hoje Nós estamos aqui Nessa igreja Que todos nós De algum jeito Começamos Procurando A Deus Tateando Em algum lugar Até que conhecemos A Bíblia Sagrada E nos dobramos E nos dobramos A palavra De Deus Desistimos De correr De criar Os nossos Deuses E dissemos Vamos aceitar O amor De Deus Revelado Na palavra Dele Em seu filho Jesus Cristo E ver E que isso Vai nos dar E foi E foi a solução Ele diz Ele diz Ele diz assim Jesus é chique Esse Deus é chique É um homem alegre E ele sustenta A família Com um tabuleirozinho De venda de bombons Ali perto do bosque No canto Da Invencível Claro que nós Não precisamos Dizer isso Para pensar E impressionar Você Mas o Chamado Itamar O dito ateu Itamar O galã Itamar Que a Scarlett Estava de olho Nele Pensando em conquistar Só para ser Seu namorado Noivo Esposo Todos vocês Conhecem aqui Um doce Servo Do Senhor Faz tudo Que for preciso Aqui Mas não precisa Dizer Ele é Uma autoridade Ele é Um juiz E nós Estamos orando Para brevemente Vê-lo Desembargador E brevemente Vê-lo Ministro Dos tribunais Mais altos Desta terra Porque nós Precisamos De tempero De pessoas Que tem essa História Nesse lugar Ele está Aqui Todo culto Está aqui Toda hora Conosco Quando Deus Liberta a vida Da gente É coisa muito Boa O Senhor Deus nos Entende Nos entende Muito bem Eu gostaria Que vocês Vissem comigo Algumas fotos Pode tirar O áudio E colocar O vídeo Só Do que Hoje Ao longo De todo Esse dia Na cidade De Belém Pode tirar O áudio Pode tirar O áudio Olha A igreja As igrejas Durante Todo esse dia Durante Todo esse dia Olha as igrejas De vez em quando A imprensa Diz Que a Assembleia De Deus Está Indo pro sírio Está mudando Sua fé Alguns irmãos Até acreditam Nisso Eu nem ligo Se ir pro sírio É ajudar Pessoas Que estão assim E cooperar Com elas Para que sejam Salvos Olha Que cena Que cena De amor O nosso Templo Lá no Ver o Peso Pela primeira vez Nós temos lá O Templo Na Avenida Nazaré Os nossos Irmãos Trabalhando Demostrando O sentimento Que nós Lemos aqui O sentimento De Jesus Vendo As multidões Compadeceu-se Delas Gente Porque pareciam Cansadas Aflitas Angustiadas Pareciam Procurando Direção E orientação E o Senhor Jesus Está dizendo Hoje Aqui Antes que o nosso Culto termine Para você Esse é o sentimento Quem é cristão Quem é evangélico Quem procura Seguir a Jesus Não vai para a briga Não vai para o conflito Mas também Não é indiferente Também não se esquece Não se esquece De onde veio Não se esquece Como era Não se esquece De um familiar Que está Procurando também A graça Do Senhor Jesus Não se esquece Ora Espera Trabalha Ajuda E só Os nossos jovens Que estão aqui Lá em cima Quem estava hoje Aí na rua Trabalhando Fica em pé A nossa juventude Fica em pé Turma Fica em pé E vamos aplaudir Aquela juventude louca Que está ali em cima Estava trabalhando Só eles Aqui o templo nosso Aqui lá Eles estavam lá Juntos aí Só hoje No meu zap Já veio Essas imagens E vieram aí Mais de 140 Pessoas Se dobraram Aos pés Do Senhor Jesus Cansadas E mais uma Vocês estão vendo Algumas coisas Interessantes De pessoas Que estavam oprimidas E o Senhor Jesus As libertou E mais ainda Do que isso Foram cheias Do Espírito Santo Na rua Gente Na rua O Senhor Batizando No Espírito Santo Na rua Que coisa extraordinária Como Deus é amoroso Como Deus é misericordioso Como Deus não leva em conta O tempo do desconhecimento Mas anuncia a todos Que se arrependam E se utiliza da sua igreja Para fazer a sua obra Ele viu a multidão Ele teve compaixão Ele chamou o seu povo E ele diz Está faltando mais irmãos Mais pessoas que me conhecem Mais pessoas que conhecem A Bíblia Para ajudar Essa seara Essa multidão Tão grande Está faltando De modo que Cada um de nós Devemos tomar a sério Que onde Deus nos coloca Nós podemos ser muito úteis Sem dizer uma palavra Dando um abraço O nosso testemunho A nossa aparência Mas se quiser dizer Cada um de nós Recebe do Senhor A graça De poder conduzir Uma pessoa A Cristo E diz a Bíblia Que há mais alegria No céu Por uma pessoa Que se arrepende Do que Pela multidão Que se julga Não necessitar E não precisar De Jesus Obrigado Pelas imagens Todos nós Temos que olhar E tirar lições E todos nós Temos que tomar Uma posição E todos nós Temos que dizer A que viemos E todos nós Devemos aprender O que vamos fazer Recomendação de Jesus Orar E trabalhar E ser útil Na casa Com o parente Com o visitante Andando pela rua No rescaldo Tem uma palavra Tem uma palavra Que é mais usada Que é Na ressaca Dos sacrifícios Dos caminhadas longas Quanta gente Sem esperança Quanta gente Dirá Passou Mais uma Da festa Eu apostei Todas as minhas Fichas Mas eu continuo Cansado Sobrecarregado Aflito Não foi essa vez Quantas pessoas Poderão estar dizendo Se não for essa vez Que eu andei tanto Que eu me sacrifiquei tanto Eu vou desistir Da vida Eu vou por fim Na minha vida Precisando de um de nós Quando sair daqui Dá um abraço Em quem nós encontrarmos Na nossa cidade Um sorriso só Se não quiser dizer nada Não diga nada Se o Senhor Lhe orientar Para dizer Diga alguma coisa E continuemos Semeando Semente de amor Semente de esperança E semente de salvação Vamos ser como Jesus Vamos ter o mesmo sentimento Que Jesus teve Está na Bíblia Mateus capítulo 8 36 Vendo a multidão Não odiou Não criticou Não maltratou Não se alentou Não se distanciou Teve compaixão Aprendeu Viu Não censurou Porque para Jesus Que não vê aparência E vê o coração Ele disse Ele disse Para nós E nos ensinou Na sua palavra Como é um coração De muitas das pessoas Sinceras Ele disse São pessoas Que estão Aflitas Cansadas Desgarradas Angustiadas Foi assim Que o Senhor Viu o coração Das pessoas E no segundo texto Que nós lemos O texto De Mateus Capítulo 11 Verso 28 O nosso coral E a orquestra Cantou Na abertura do hino Eu gosto muito Nós vamos cantar Daqui a pouquinho Para dar uma chance Para você Vinde a mim Jesus disse Quem Além de Jesus Pronunciou Essas palavras Me digam Que pessoa Pronunciou Essas palavras Quais das pessoas Quais das pessoas Que Nós vemos Elegidas Por multidões Para prestar Sua reverência Seu culto Qual delas Disse assim Vinde a mim Cansados E sobrecarregados E eu Vos Aliviarei Eu não vou Brincar com a fé De vocês Eu não vou Fazer nada Diferente Se você Vier Cansado Sobrecarregado Eu alivio Você Quem disse Tome sobre você O meu jugo Aprenda de mim E você vai Encontrar Descanso Para tua alma Quem disse Porque o meu fardo É suave O meu fardo É leve O meu jugo É suave E o meu fardo É leve Só Jesus É por isso Que nós dizemos Só Jesus Coloca aí na tela Só Jesus É por isso Que nós não colocamos Nos tempos Nada que seja Diferente A palavra Jesus Predomina Nosso painel Nós tínhamos Aqui colocado Para ninguém Errar Para ninguém De perder Muito tempo Para ninguém Querer buscar E achar E às vezes Não pode achar Em quem não tem Para lidar Porque Quem pode Perdoar Salvar Ajudar Em alguém Que nos fez Não é Alguém feito Por nós E o Senhor Jesus disse Tem alguém Cansado Sobrecarregado Desistindo Sem poder viver Querendo A vida As atrocidades Da vida Querendo destruir Você Seus sonhos Sua família Seus ideais Seu trabalho Seu emprego Seu ânimo Sua vontade De viver Sua felicidade Sua alegria O Senhor O Senhor O Senhor Jesus Foi tão claro Que ele disse Assim O diabo O inferno Vem para roubar Matar E destruir Você Desfigurar Você Provar para você Que você não é nada Que você não vale nada É a primeira artimanha Do pecado De principados E potestades É dizer que você É tão pequeno Que você precisa Se ajoelhar Diante De algum objeto Para ver Se esse objeto Tem misericórdia De você E se esse objeto Lhe faz Conexão Com Deus Que é distanciado De você Quando o Senhor Deus está pertinho De você Está olhando Para você Ele olhava Para a multidão Como ele está olhando Para você Eu não posso te ver Ele sabe Como é que está Teu coração Ele sabe Como é que está A tua alma Ele te veio De muito longe Ele está olhando O teu cansaço A igreja existe Por causa de você Essa igreja não existe Para ter nome A minha irmã disse Que templo bonito É para te receber hoje Do jeito que você está Do jeito que você está O culto hoje Não é só para a gente cantar Nós estamos cantando aqui Porque sempre Nos nossos cultos Entram pessoas Que precisam E para nós O momento principal Do culto É quando os céus Se alegram Quando você Sai lá do seu lugar E diz Eu preciso de Jesus Eu preciso de ajuda Eu preciso de paz Eu preciso de paz Os olhos do Senhor Estão sobre você Sabe O Senhor Jesus Foi a cruz do Calvário Por você Por causa sua Se ninguém Lhe diz isso Se outros Lhe dizem Que você está distante Que não precisa E Deus não se importa Ele importa Te amou De tal maneira Por isso ele diz Só ele De vez em quando A gente fica dizendo Poxa Se meu parente Se meu irmão Se minha esposa Se meu vizinho Se esta multidão Adorasse a Jesus Ouvisse o seu clamor Vinde a mim Cansados E sobrecarregados Eu vos aliviarei E se ouvisse as palavras Dele No terceiro texto Da Bíblia Que nós lemos João Capítulo 8 Verso 32 Conhecereis A verdade A verdade Não é minha Assembleia de Deus Não é dona do céu Nem é dona da Bíblia Não estamos aqui Falando de religião Nem de denominação Você pode escolher Onde você quiser Prestar O culto a Deus Desde que Deixe Deus Entrar no seu coração Deixe Ele Fazer por você Aquilo que só Ele Pode fazer Deixe Ele Cuidar de você Escolha Não precisa ser aqui Mas não deixe Distante Deus Que ninguém Ninguém Lhe distancie de Deus Conhecereis A verdade É de todos Para todos A verdade revelada Deus te abençoe Obrigado meu irmão A verdade Está na Bíblia Não é propriedade nossa Não é propriedade De evangélico O céu não é nosso O céu é para todos Aqueles que creem No Senhor Jesus E que precisam E que dão A oportunidade Para Ele Conhecereis A verdade A verdade Liberta A verdade Tira do jugo Da escravidão A verdade Faz com que Cadeias que nos Prendem a tradição A história Ao passar do nosso Corrente Se quebrem A verdade Nos traz Liberdade Sopro de vida Tira o medo Do futuro Tira o medo Da morte Tira o temor Da eternidade Porque Deus Nos ama tanto Que Ele cuida De nós Ontem Quando nós Nem nos interessávamos Diz a palavra Do Senhor Que quando nós Estamos em Substância Informe Alguns de vocês Que estão aqui Pode ser Que não conheça Seu pai Mas você está vivo Pode ser Que não conheça Mamãe Mas o Senhor Cuidou de ti Você nasceu Alguns de vocês Aqui pode ser Que a mãe Ou alguma doença Ou um fortúnio Quis Lhe abortar Quis Quis Lhe matar Sem vergonha De você Mas Deus Te cuidou Quando o Substância Informe Ele vem Te conduzindo Com sua mão De amor Esperando Que você Dê uma chance Para Ele E que essas Marcas Todas Que podem Estar em você Porque a droga Porque o desamor Porque a violência Lhe marcou Que não sejam Suficientes Para te abater E tirar de ti A dignidade De dizer Eu sou Criatura De Deus O Senhor Me ama E Ele Me cuida De mim E o Filho Do homem Me libertou E eu sou Livre E eu sou Livre E eu sou Livre Para adorar A Ele Não é questão De misquinhez Não é questão De pensar Isso ou aquilo É questão Que você é muito Nobre Sua vida É muito importante Sua fé Não pode ser Colocada Em coisas Menores Essa é a Questão Essa é a Questão E não há Ninguém Que tenha lhe criado Preservado Sua vida Cuidado De você Não há Não há ninguém Que tenha descido Do céu Morrido Na cruz Do calvário O salário Do pecado É a morte E todo Que peca Morreria O inferno E a perdição Era nosso destino Mas o seu amor Nos trouxe Sem nenhum pecado Ele disse Eu vou Pagar a pena Dele Para que ele Seja livre Porque eu assumo Sua culpa E seu pecado Se é verdade Que é este Nós cantamos aqui Ao Deus eterno Ao único Que é digno De receber glória Não é egoísmo Deus não está dizendo Só para mim Senão eu te mato Deus está dizendo Eu te dei raciocínio Eu te dei coração Escolhe a quem Tu queiras servir Se teu parente Se outro Quer criar um Deus Quer inventar um Deus E quer servir Que sirva Mas você diz Eu Meu coração Minha casa Minha família Serveremos ao Senhor Nada menos que isso Por que não servir A pessoa certa? E no verso 36 Termino Dizendo O Senhor Jesus Disse assim Se pois O Filho Libertar Verdadeiramente Sereis livres Atenção para isso Todas essas palavras São de Jesus Eu amo a Bíblia Eu leio a Bíblia Gosto da Bíblia toda Mas Eu tenho Minha Bíblia marcada Quando são palavras De Jesus Eu amo ainda mais Quando eu estou Meio cansado Que eu não consigo Ler a Bíblia toda Eu vou ler Em duas horas e meia Dá para ler Tudo o que Jesus falou Saber tudo o que Ele falou O Novo Testamento Ele é maior Porque conta-se O que Jesus fez Mas se você quiser Ler só o que Jesus falou Em duas horas Você lê Como é doce Quem está falando Não é o Papa Quem está falando Não é o Presidente Quem está falando Não é o Pastor Quem está falando Não é o Catecismo Quem está falando É Jesus Aleluia Porque gosta de Ti Porque ama Porque é cheio de amor Diz Se pois o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis Livres 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 para viver Livres do pecado Livres da morte Livres do medo Livres do futuro Livres de todas As escravidões As pessoas Que estavam com Jesus Nesse tempo Questionaram Ele Os religiosos Depois vocês podem ler O capítulo 8 Chegaram para Jesus E disseram Jesus Que história é essa? Nós não somos escravos Jesus Nós somos filhos de Abraão Nós temos a melhor religião Nós somos o judaísmo E você vem dizer Que nós somos escravos E precisamos de liberdade Jesus disse Todo aquele que pratica o pecado E é dominado pelo pecado É escravo do pecado E eu vim dizer para você Ele Jesus dizendo O escravo Não tem direito de escolher Ele fica debaixo do jugo Ele fica cego debaixo daquele jugo Aí Jesus disse Mas quando o filho liberta O jugo cai A visão se abre E você pode escolher O caminho que você deve Seguir Louvado seja o grande E eterno E santo E bendito O nome de Jesus Fique em pé comigo Nesse instante Louvado seja o seu nome Louvado seja o seu nome Pense Em quem Você vai colocar a sua fé A quem Você vai encomendar A quem Você vai encomendar O seu destino A sua vida A eternidade O presente E o após a morte A quem Você vai confiar A quem A quem Você vai confiar A quem Você vai confiar Tem alguém Que possa se comparar Tem alguém A Bíblia diz Se nossa esperança Se resumir só a esta vida Somos mais miseráveis De todos os homens O Senhor Jesus Disse assim Em verdade Em verdade Vos digo Quem crer Na minha palavra Tem a vida eterna Não é brincadeira Não é brincadeira Tem a vida eterna E já passou Da morte Para A vida É assim Eu quero convidar Nesta noite Quem precisa Pode sair do seu lugar Enquanto todos nós Cantamos com alegria Coloque a letra É só pra você Pode vir Quero te dar um abraço Quero te dar um abraço Quero te dar um abraço Venha Senhor Aleluia Quem precisa de Jesus E achareis perfeita paz Pode vir Lá da galeria Pode vir Pode vir Saia do seu lugar Tranquilidade Tranquilidade doce paz Tranquilidade doce paz E ali eu vou estarei Todos nós Todos nós Que estáis Cansado Só Vim te abrir Todos nós Vim te abrir Aprender Saia do seu lugar Rompam com a multidão Oi Você Aleluia Aleluia Vim te abençoe Vim te abençoe Vim te abençoe Aqui nos meus braços Baixa um pouquinho aí, por favor Vai baixando um pouquinho Aqui nos meus braços Está o Caio, né? Quantos anos, Caio? Sete anos Eu acredito muito Em coração pequeno Está aqui comigo Hoje Fica aqui, Caio E você é o Daílson Quantos anos, Daílson? Oito anos Gente As crianças entenderam A mensagem do amor de Deus Dê um aplauso Para essas crianças Que vieram receber Jesus Cadê o papai? Cadê a mamãe? Cadê o irmão? Cadê o jovem? Cadê a família? Se eu pudesse eu ia ir Pegar na tua mão Venha Venha Aprende Venha receber Jesus Não saia daqui do jeito Que você entrou Não perca essa oportunidade Sua alma está chorando Jesus quer te ajudar Pode vir 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 Venha comigo Vamos até lá Vamos até o altar da cruz O altar de Jesus Há mais alguém 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 Se há mais alguém Venha Eu quero ter o prazer De caminhar contigo Esses corredores distantes Corredores de paz Pode vir Pode vir Pode vir Jesus te chama Jesus espera De graça Há mais alguém Se há mais alguém Venha De graça Vos darei Verdade E a nível Vos darei Vamos comigo Vamos Vamos comigo Tenha coragem Aprender Aprender De mim Eu Juro é Suave Meu Código René Que coisa boa Você é tão lindo Você é tão lindo Bem-vindo Que festa Bem-vindo Que festa Bem-vindo Que festa Que festa Estenda a mão em direção a esse lugar Que festa O amor de Deus alcança a criança O amor de Deus alcança a todos Enquanto nós oramos Você pode vir Eu hoje vou olhar Eu vou orar Que vocês abençoem Eu vou orar Ajoelhada Para ficar Do tamanho Dessas crianças Que estão aqui E dessas famílias Que estão aqui Vocês são tão queridos Vocês estão tão abençoados Vem cá comigo Vem Vamos obrar os joelhos Aqui todos nós Vem cá Que noite memorável Um dia Um dia se fez Deixa eu contar uma história Para vocês Um dia foi feito Um convite Numa igreja E veio E veio uma criancinha Como vocês E veio um homem Bem dozo Aí o pastor Que estava fazendo o convite Olhou para os irmãos Dos irmãos e irmãos Ficaram tristes Porque tinha vindo O homem idoso Vai viver pouco Esta criança Vai viver muito Vai viver muito A vida toda Vamos orar juntos Feche os olhos comigo Digam comigo assim Jesus Digam alto Jesus Jesus Eu preciso de ti Do teu amor Do teu amor Da tua salvação Do teu perdão Do teu perdão Entra na minha vida Em toda a minha vida Faz morada no meu coração Faz morada no meu coração Eu quero ser teu Eu quero ser teu Não me deixe Não me deixe Me guarde Me ajude Me ajude Até chegar no céu Até chegar no céu Amém 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 Que coisa linda Que coisa linda